Boa, deputado Carlos Manato, vamos agora ao Piauí. Deputado, antes do Piauí, vamos voltar para o Distrito Federal. Deputado Fraga. Deputado Fraga, logo em seguida nós vamos ao Piauí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu como deputado eleito pelo Distrito Federal, eu me sinto na obrigação de ocupar a tribuna para cobrar mais ação do governador do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal vem falando sempre do desastre do governo do PT anterior, que todos nós sabemos que foi um desastre. O governador Agnello do PT conseguiu quebrar o Distrito Federal com um fundo constitucional de quase 13 bilhões. e uma receita de 32 bilhões. E hoje nós temos problemas em todas as áreas, saúde, educação e segurança. Por falar em segurança, amanhã tem uma Assembleia da Polícia Civil, aonde os agentes já não suportam mais a carga de trabalho em cima deles, aonde os agentes da Polícia Civil estão pedindo para trabalhar e o governador não os escuta. Existe a probabilidade de que o governador possa nomear 500 agentes da Polícia Civil que já foram concursados, que já fizeram o curso, mas o governador não se mostra sensível. Enquanto isso, falta plantonista nas delegacias e a coisa não anda. O que é que vai ocasionar e o que é que isso tem ocasionado? O Distrito Federal, final de semana passado, teve 14 homicídios. 14 homicídios. Agora, enquanto isso, o governador fica indo para a roda de samba, participando de festa de hip-hop, indo para o zoológico visitar os elefantes, plantando árvore e os professores desesperados, querendo melhorias de trabalho, condições de trabalho, a segurança pública, os policiais militares, sem atendimento médico, que é um absurdo, porque existem recursos do Fundo Constitucional e só me resta uma coisa. Eu acho que meteram a mão no Fundo Constitucional. Nós temos que fazer, deputado Rogério Rosso, nós temos que solicitar uma auditoria nesse Fundo Constitucional, porque o Fundo Constitucional de Brasília é um Fundo Constitucional invejado por todos os estados. E, no entanto, a gente não percebe esse dinheiro sendo utilizado para a benfeitoria... Concluir, presidente. Para a benfeitoria nas áreas de segurança pública, saúde e educação. Por isso, a bancada federal do Distrito Federal, e aí o deputado Rogério Rosso falou do projeto, para exatamente obrigar que o governador tenha mais zelo e aquele governador que mexer no Fundo Constitucional de forma irresponsável, esteja e incorra no crime de responsabilidade. É um bom projeto. Bom, ainda bem que não foi feito há tempos atrás, senão o governador do PT estava na cadeia. O Agnello, hoje, está andando de Ferrari em Miami, rindo da cara dos brasilienses. Mas a justiça tarda, mas não falha. Eu tenho certeza que o que é dele está guardado. Que constitucional é da casa e na voz do Brasil, presidente. Obrigado. Agora sim, vamos ao Piauí com o...